Olá, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos para você. Bom, antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, já vou te lembrar de se inscrever no meu canal e também clicar no sininho que tem aqui embaixo para você receber as notificações a cada novo vídeo que a gente postar, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar de seis dicas para quem vai começar agora a investir dinheiro. Então, na medida que você vai ter a primeira necessidade de fazer o seu investimento começar agora, quais são as seis dicas que eu acho fundamentais para você começar? Primeira coisa, antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa relacionada a produto, a tudo mais, a cenário econômico, noticiário político, não interessa. A primeira coisa que você tem que fazer é definir claramente os seus objetivos financeiros e os prazos desses objetivos, tá? Isso é a coisa mais importante que você precisa fazer. Então, se você tiver que dedicar um pouco mais de tempo aí nesse ponto, faça isso, porque todo o resto vai ser uma consequência dessa primeira etapa, beleza? Depois disso, é importante que você compreenda os principais tipos de investimentos disponíveis no mercado financeiro, tá? Então, nessa compreensão desses investimentos principais, pense que 80%, 90%, 90% de toda a sua tomada de decisão vai se concentrar em alguns tipos de investimentos principais. Então, você não precisa se dedicar profundamente a algumas modalidades muito complexas de investimento. Tente primeiro compreender as principais, como fundos, ativos de renda fixa de emissão bancária, como CDBs, LCIs, LCAs, LCIs, e também os títulos do Tesouro Direto, né? Só com essa compreensão básica já vai ser possível você começar a montar uma carteira de investimentos bem adequada olhando aquele item anterior que eu falei, a primeira dica, que é estabelecendo seus objetivos. Um terceiro ponto importante é você deve compreender a importância do seu montante nessa carteira. Por quê? Você pode até fazer todos os seus planos, você pode até conhecer os produtos, mas se você não se atentar ao seu montante, você pode tomar algumas decisões que não são as melhores. Então, muitas vezes, o montante é importante porque ele vai permitir uma escolha diferenciada ou não em função disso e existem muitos produtos que têm mínimos de entrada ou outros que não têm mínimo de entrada, mas têm custos e esses custos vão impactar mais quando os montantes forem menores. Então, isso vai atrapalhar a sua rentabilidade. Então, é importante você entender o seu montante e também entender que se o seu montante foi inicial, foi de quem está começando a montagem de uma carteira de investimentos, o seu foco deve estar muito centrado em continuar acumulando mensalmente para fazer o seu patrimônio crescer. Beleza? Depois disso, você vai escolher uma instituição financeira por onde você vai investir. Aqui, você tem duas opções básicas. Investir por meio do banco onde você tem conta ou investir por meio das instituições financeiras intermediárias como as corretoras de valores. Essa escolha é completamente sua e você deve tomar essa decisão de acordo com o nível de conforto que você sentir com cada uma das opções. Nos bancos, você vai estar restrito aos produtos daquele banco que você tem conta. Nas corretoras, você vai ter a possibilidade de investir em vários bancos por meio de uma única conta. Então, esse é um ponto que você vai pesar. Um outro ponto que você tem que ter atenção é que tanto nos bancos quanto nas corretoras vivem de vender produtos financeiros. Então, você tem que trazer para você o conhecimento mínimo necessário para fazer as críticas das ofertas que serão feitas a você. Porque tanto banco quanto corretora vão querer te empurrar um monte de produto que às vezes vai ser melhor para eles e não para você. Então, se você não tiver o conhecimento mínimo para poder, pelo menos, avaliar e tomar sua decisão, que é sempre individual, nunca se deixe levar simplesmente sem avaliar, você pode escolher produtos não tão bons para você, mas muito bons para as instituições financeiras. Perfeito? Bom, uma outra dica e a quinta dica muito importante também para quem está começando a investir é diversificar ou não diversificar os seus investimentos. Por que isso? Porque muitas vezes diversificar é importante e muitas vezes não diversificar pode ser melhor ainda. Por exemplo, existem investimentos que fazem coisas parecidas. Só para você ter uma ideia, o Tesouro Selic, um fundo DI e um CDB com liquidez diária. Eles têm as mesmas funções numa carteira. Então, de repente, você tem as três coisas, não faz sentido. Você só vai distribuir o seu montante em muitos produtos e isso só vai te causar dificuldade de acompanhamento. Então, uma vez que você entenda como são os produtos, características de cada um, às vezes vale a pena você não diversificar, principalmente quando o seu montante é pequeno e concentrar em poucos produtos que te permitam um bom desempenho e acumulação. E na medida que o seu patrimônio for aumentando, aí você vai fazer uma diversificação em produtos que isso faça sentido. Não adianta você fazer uma diversificação e espalhar o seu dinheiro em infinitos produtos, sendo que a participação de cada produto é tão ínfima na sua carteira que o que acontecer com ele não vai ter importância nenhuma. Então, às vezes, não diversificar é até melhor. Então, a diversificação deve ser feita, mas sempre se ela fizer sentido. Não que ela pegue o seu valor que se for pequeno e distribua muito, ou mesmo que for grande, que você saia comprando produtos aleatoriamente, achando que está diversificando, mas na verdade você está comprando produtos similares ou comprando proporções da carteira que são muito pequenas e independente do que acontecer com aquilo, não vai refletir nada. Vai ser só uma sujeira, uma poeira na sua carteira, perfeito? E, por último, a última dica é você acompanhar as suas aplicações. Nessa dica de acompanhar as suas aplicações, você deve entender que o acompanhamento das aplicações nem sempre significa que você vai ficar olhando as suas aplicações todo dia para ver o que aconteceu no dia anterior. Isso aí é loucura, é perda de tempo, não faz sentido. Até faz sentido quando você começa a investir, que você vê um dia ou outro, mas é enjoado, porque é só número, entendeu? Dentro do número não vai sair alguém fazendo um show musical, ou, sei lá, uma comida diferente, é só número. Então, você é monótono, é chato e não tem necessidade. Se você escolheu os produtos sabendo o que esperar deles, você dá uma olhada de vez em quando para ver como é que está, se está indo dentro daquilo planejado, dessa forma. Mas o outro objetivo também do acompanhamento das suas aplicações não é só isso também, não só relacionado a desempenho, mas também porque os seus objetivos de vida podem ir se modificando ao longo do tempo e essas modificações podem fazer com que, às vezes, quando você vai reposicionar os seus investimentos ou quando entra mais dinheiro e você quer escolher um novo investimento, talvez você mude um pouco as proporções para poder sempre adequar essas suas aplicações aos seus objetivos, que é o ponto 1, que foi a primeira dica que eu dei, que para mim é a principal. Sem ela, você nem passa para as outras, porque você só vai ouvir informação que vai te confundir. Então, a primeira coisa é você realmente se concentrar no seu planejamento, seus objetivos e os prazos desses objetivos. Então, de uma maneira simples, essas foram as seis dicas para quem está começando agora a montar a sua carteira de investimentos, começar os seus investimentos. E se você gostou, clique aqui no joinha do vídeo, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber as notificações e entre lá no blogdevalor.com.br, cadastro seu e-mail para receber os e-mails que eu mando com novas dicas de investimento para você aprender mais sobre mercado financeiro, tá bom? Então é isso que eu queria falar para você hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.